Nesta terça-feira, o transatlântico MSC Música atracou em Porto Belo, inaugurando a retomada da nacionalização dos navios estrangeiros após 22 anos na cidade catarinense. Com 2.500 passageiros vindos da Argentina, a embarcação passará por uma escala teste no município. Este processo de alfandegamento possibilitará que Porto Belo seja a primeira parada no Brasil para cruzeiros provenientes do exterior. Uma segunda escala teste está agendada para o dia 17 de janeiro. Ambas as experiências servirão para identificar eventuais ajustes necessários para a implementação permanente deste serviço. A nacionalização de todas as embarcações e passageiros que chegam ao país requer um processo de alfandegamento na primeira parada em solo brasileiro. Este procedimento envolve a presença e a atuação dos órgãos de controle, como Polícia Federal, Receita Federal e Anvisa. Nas últimas décadas, a nacionalização era possível apenas em portos de Imbituba ou Itajaí. Porto Belo, conhecida como capital catarinense dos transatlânticos, recebeu o último navio alfandegado em 2002. Nos últimos anos, o município tem se esforçado para reformar o processo de alfandegamento junto aos órgãos federais, demandando investimento na estrutura do receptivo. As ações incluíram a construção do terminal turístico de passageiros junto ao pier municipal, ajustes operacionais, capacitação de servidores da segurança pública e dispulsões com órgãos competentes, resultando na reformulação da legislação voltada para instalações portuárias de turismo.